Estamos aqui no bairro de Ticic de Novo, na Escola Municipal Jorge de Lima. Aqui é lugar de paz, realmente. Os professores fazem de tudo, os diretores, alimentação padrão. Como no passado, em 1966, eu comecei a estudar o primário aqui. Aqui era até a quinta série primária, depois fazia a sexta série primária de missão. Preparar para poder entrar para o ginásio estadual, o Charles Dick, e que esses colégios coincidissem fortíssimos. Todos os do passado, antes de mim, fizeram. Eu não consegui, fui para Benjamin, um instante, Santa Maria, aqui na cidade do Deus. Olha aqui, observa o espaço que nós temos aqui. Pega aqui da rua Iticica, vai essa rua aqui, vai na Alba Valdez, e Vaga é um absurdo, que cresceu a população. Só que tinha que ser feito, que nem em Baltasar Lisboa. Começam a repensar isso aí, prefeitura, botar em prática isso aí. Imagine levantando esse colégio, segundo andar, terceiro andar. Tem estrutura, tem, pega esse espaço todo, e vai ter vaga para todo o bairro. Moradores do bairro Iticica, ainda vai sobrar vaga. Para evitar da pessoa pegar uma vaga em Baltasar Lisboa, longe daqui do bairro, para levar a criança, ou em outro colégio. No outro ano, ele faz a transferência, aí consegue a transferência. E assim é feito aqui, o mínimo de vaga para os moradores, que cresceram muito aqui os moradores. Poderia ser feita a Escola Municipal Jorge de Lima. Dois andares, suspender como suspendeu Baltasar Lisboa. Procura saber se vai Baltasar Lisboa, quem vai para o shopping de Campo Grande. Fizeram isso, não vai como ocupou espaço. Eles já tinham vaga para todos os moradores aqui, que não conseguiam vaga. Cássia, sendo assim, nós vamos ter aqui quadra de esportes, segunda andar, terceiro, que o Nilbato Lisboa é boa. Vai ter vaga para as crianças daqui, ele não vai faltar. Vamos ter o ginásio aqui, podemos ter o ginásio aqui. Por que não se coletiva aqui o segundo grau, o bobral, como era no passado aqui? Aproveitar esse espaço todo daqui dessa parte até o outro lado, uma quadra praticamente. Suspender isso aqui seria interessante. Apesar disso tudo, os professores e diretores daqui fazem desse colégio como se fosse seu lar. Uma comida à perfeição. Uma pena, porque o presidente da associação aqui, primeiro, ele participava, ele assinava documento para fazer as obras. Aí depois passaram outro, começou a política, aí começou a pouca vergonha, aí nenhum dele veio, mas nem aqui no colégio vem. Me lembro como se fosse hoje, eu como presidente da associação aqui, eu entrava nesse colégio, assinava documento, participava da eleição, almoçava com as crianças, e a criança que não almoçava, que o tio falava, não, comer aqui para quê? Minha tia falou que não, eu sentava, comia com as crianças para ver a qualidade da comida. Começava, tinha um contato direto com as diretores. Começava, começou a entrar política mesmo. Aqui, ó, era formatura. Todo dia de manhã tinha que cantar o hino nacional. O hino da bandeira e o hino da cidade do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Perfeito. Isso é um homem inteligente, homem de Deus, de visão. Olha, aproveitar aqui tudo ali, ó. Aqui é lugar de paz. Rua de secos. Essa ondulação foi eu que fiz junto com os moradores, porque não tinha. Só pintamos. Fizemos praticamente o padrão da prefeitura. Uma ondulação de trânsito suave. 75 metros cai para a direita, 75 metros cai para a esquerda. Padrão. E aqui é a rua... Olha aí. Em frente é o número... 516, essa buraqueira. Já começa assim, uma craterazinha assim, de um pé. Mais tarde eu vou passar como é que tá. E assim vai afundando, vai remendando. Sem falar no esgoto mal feito. A metade para lá não vai, da metade para cá vem. E assim... Vamos seguindo. A rua fica aí, ó. Vai terminar na cidade do Tinguí. Conto com vocês, vereadores da Zona Oeste, que nós temos, Antônio, Rocal, Zico. Todos são fiscais da Zona Oeste. Fazer uma câmera de... Câmara comunitária aqui na Zona Oeste, para poder ouvir os moradores. É verdadeira história daqui dos esgotos dessa rua aqui, que depois eu vou falar sobre isso. Um abraço. Esperança e paz comunitária do Orneles. O seu diretor, Luiz Luiz Dorneles. Um abraço, prefeito, superintendente Jorge Amaral e toda a sua equipe. Um abraço. Muito obrigado pela atenção.